Fala galera, beleza? Sinistrão aqui com vocês e sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Shadow Tactics Blades of the Shogun. Então já sabe, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu. O vídeo anterior a gente chegou aqui no mapinha novo, né? Tá noite, bem bacana aqui e já demos um jeitinho aqui pra passar pelo começo da fase, né? Então vamos continuar aqui, vamos tentar... Vamos tentar... Ih, caralho... Vamos tentar fazer aquele esquema que eu pensei no vídeo anterior. Pra escutar a conversa deles aqui, eu preciso chegar nessa área branca, né? E... O que é um problema, porque... Essa área ela tá bem guardada, vamos assim dizer. Então qual que é o esquema? Eu pensei em fazer o seguinte, dar uma esvaziada na área, né? Dar uma matada aqui nos soldadinhos. Pegar a roupa, né? De algum jeito chegar com a Aiko até aqui, pegar a roupa pra ela poder escutar a conversa dos soldados, né? Eu tentei fazer com a Yuki, mas é muito soldado aqui, né? Eu até conseguiria escutar aqui, mas eu correria muito risco, porque eu tenho que eliminar vários soldados e não tem onde esconder. Alguns soldados, eu pensei em matar esse aqui, só que não tem onde esconder o corpo dele por aqui. E aí fica meio complicado, né? Eu teria que passar por aqui muito rápido pra tentar esconder o corpo... O corpo dele pelo menos aqui na... Na moitinha. Eu acho que eu vou até tentar fazer esse esquema. Vamos ver se dá? Vamos ver, vamos dar um F5 aqui pra salvar. Tô ouvindo a conversa dos malucos aqui... Vamos ver... Vamos ver... Eu não sei se vai dar... Ai, 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 já me viu. Ah, galera, quer saber? Eu já tentei uma porrada de vez aqui e não tenho que esconder o corpo do... Do cara, é muito... Muito rápido. Dá pra vir aqui? Dá pra vir aqui. Vamos tentar então fazer... Um inverso. Vamos ver... Esse aqui eu tenho que tomar cuidado. Pode ser que eu consiga matar esse aqui. É muito complicado. Essa área aqui tá foda, velho. Ai. Como assim o cara tá... O que? Bom, pelo menos foi um. Dá pra gente entrar aqui. Foda vai ser pegar esse aqui, né? Se eu vir até aqui... Esse aqui vai ser também... Dos infernos. Porque ele tem visão de lá. Ano é difícil a bagaça. É muito difícil. Eu posso tentar subir aqui, ó. Matar ele. E vir pra cá. Acho que eu vou tentar isso aí. Vamos dar um F5. Então vamos... Vamos retomar aqui, ó. A ideia. Eu vou vir pra essa escada. Subir. Vim no telhado. Matar o chapéu de palha. E esconder o corpo talvez ali atrás. Não sei. Esconder atrás de uma vaca. Não. Nossa. Quase que ele me viu. Tchau. O foda... Vai ser esse Zeruela aqui. Olha lá. Nossa, você chamou já a guarda inteira. Tá, deu ruim. Não sei por que ele... Esse aqui ele alertou. Levanta, filha. Ele alertou... Os outros. Olha lá. Agora não alertou. Por quê? Vai entender. Se tivesse pra... Dar um jeito de... Vamos subir de novo aqui. Maravilha. Tamo limpando a área. Agora pode até ser que a gente consiga matar esse aqui. Eles não podem ver o corpo do cara ali no cantinho. Só isso. Agora dá pra gente matar esse aqui. Jogar o corpo dele ali também no cantinho. E daquele jeito. O problema é aquela tocha. Ai, cacete de agulha. Tá certo, galera. Tá certo, galera. Consegui. Foi difícil, mas mesmo assim... Consegui. Vou até dar um F5... Mano, esse bagulho de F5 enche... As paciências. Vocês não tem ideia, cara. Toma. Na cara, pra deixar de ser fila da puta que já tá enchendo minhas paciências. Agora pelo menos eu vou poder dar um... Um rolê aqui. Vou poder... Ouvir a... A conversa dos caras. Deixa eu até dar um... Um save aqui. Porque o bagulho foi triste, mano. Uia, quase que ele me viu. Ai, caceta. Vai, filha. Pula ali embaixo. Fora que são dois samurai, né, mano? O negócio é meio... Tenso. Puta, pior que ele vai virar ali. Não, ele não veio aqui. Não. Não me vê. Você não vai me ver. Aê. Aê. Agora tem que me encontrar com todo mundo aqui no celeiro, é isso? Você pode reagruvar-se no telhado dos estábulos. Na beira do lago. Atrás do abrigo. Nossa senhora. Na taberna. No galinheiro. Ou na calha de toras. Mas... Tem lugar pra caralho pra poder se... Se reunir. Eu acho que aqui seria mais seguro, né? Não vai dar tempo. Eu vou deixar ela ali por enquanto. Eu vou pegar os outros personagens e... Reagrupar eles. Beleza. Reuni todo mundo aqui. Vamos ver o que que eles... Vamos planejar agora. Vão... Vamos lá. Beleza, agora o objetivo é ouvir a conversa do... ...do chefe da bagaça aqui. Vai ser meio complicado, hein? Eu posso tentar aquele esquema que eu tava querendo, né? Que é pegar o disfarce da... Que é pegar o disfarce da... ...da Aiko. Só que eu ainda preciso liberar um puta de um espaço, um caminho ainda. Um caminho forte ainda. Mas nada impossível, né? Vou dar um F5 aqui. Eu só não vou com a Aiko, porque ela não pode escalar, né? Só... Ah, ela pode sim. Ah, dá pra ir com ela. Porque ela já pega já o disfarce. Ela já pega o disfarce. E já vamos pra... E já vamos pra missão, né? Ela pode entrar na água. Pode fazer praticamente o que a pequenininha faz, né? Mas não sei se tem um jeito mais fácil de chegar até lá. Nossa, é muito complicado, cara. Olha. Tem uma guarda pesada, cara. O bom da... Da Yuki, que ela pode atrair os que não são chapéu de palha. E da Aiko, ela... Já vi um lugarzinho que eu posso tentar aqui. O da Aiko, ela pode cegar, né? Então, ela joga... O pozinho na cara dos malucos e... Pra cá. Já era. Volta pra água. Pra ver. Tá, ela tá abaixadinha. Puta, se ela conseguisse subir por a... Só que tem um chapéu de palha aqui. Tá, tamo indo bem. Agora eu só preciso... Na verdade, eu tenho que vir pra cá, né? Pra pegar o disfarce. Eu já tô... Nossa, tá muito longe, cara. Tá muito longe, ô... O lugar que eu tenho que ir. Tem que ir bem na manha. É, eu já vi que eu tenho que ir. Ah, ela pode escalar por aqui também, né? Hum... Interessante. Esqueci dessa... Dessa parada aí. Nossa, ela não passa aqui. Porra. Fudeu. Ah lá. Figa da puta. Vou tentar mais uma vez. Porra, que sacanagem, cara. Ela não passa... Por esses troncos aqui, velho. Que sacanagem, hein? E aí. Muito ninja Foda essa parte aqui Eu acho que não vai dar pra me passar não Posso tentar Passar por aqui F5 Posso tentar passar aqui É mano Deu certo Foda vai ser esse aqui Puta, tem um samurai bem aqui Esse safado Tá, a visão dele Vem máxima até aqui Eu posso fazer um Tentar um esquema esquematizante Ih, os dois É invertido, cara Tá Eu vou passar Pelo meio Passar por esse meinho aqui Dá pra gente entrar aqui Mas eu não Não vou querer Eu vou entrar aqui sim Ih, mané Não vou querer o que Aqui a gente tem um problema Porque não vai dar pra mim Passar por aqui Provavelmente Eu tô do lado do bagulho, hein Puta, merda Esse aqui Ele Tem a visão Nossa, velho Que difícil assim na casa do Do chapéu, hein Consegui se eliminar Esse aqui Talvez eu possa vir por aí Eu não sei Aqui provavelmente Ela não vai conseguir passar Então nem vai adiantar Nada subir Esse safado De alguma forma Ele vê ali, cara Mesmo ele estando Atrás dos troncos aqui Ele tem essa visão Nossa Agora que Porra, como que eu vou Subir aqui Os dois aqui Eu não sei até onde Que vai a visão Do maluco ali Ih, não vai dar Vou tentar uma parada aqui Nossa senhora Aqui vai ser difícil Ela não vai conseguir Passar aqui Tem Ai, cara Esse cara tem Tipo, tem a tocha, né Então Bem na hora que eu passo Os caras me veem Mano Que Não tem Não dá pra passar aqui, cara Tem um aqui Que fica na 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 porra do E esse aqui Tá de zóio Ave, mano Que Inferno Nós vamos tentar Passar correndo aqui Dar sorte Desse aqui Tá a visão Pra lá Ela não vai passar Tão rápido assim Ela não passa Tão rápido Vou tentar Vou tentar Fazer outro esquema Vou tentar Vim por aqui Mesmo Nossa Aqui Tá mais lotado De De soldado Ainda Porra Essa hora Que ela Podia ter Um ganchinho Aqui Não tem, né Cacete De agulha De agulha Mano Sinceramente Eu não sei Como que eu vou Passar aqui Tem um ganchinho Ali Não tem Ah, dá pra subir Aqui, ó Ah, dá pra subir ali Então, peraí Vamos pra lá Nossa Você passando A um média De distância Do cara E o cara Não te vê Ah, dá pra subir ali Fala que aqui não vou ter, não vou ter nenhum, nenhuma segurança, né? Caraca, velho, o joguinho sem vergonha, hein? Mano, pra que que tem um negócio aqui se eu não vou poder ir ali? Pior, tem mais um aqui, velho Nossa, velho, nossa, tem um cara aqui, ó, agora que eu vi também Puta, aqui na vida, o bagulho tá foda, mano Tá complicada a bagaça, hein? Bom, galera, mas é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de Shadow Tactics Blades of the Shogun O negócio ficou complicado pra gente Mas, algum jeito tem de passar, cara O bagulho tá complicado mesmo De alguma forma a gente vai ter que conseguir passar aqui, né não? Beleza? Então é isso, galera, eu vou finalizando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo Sininho se despedindo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau